Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, comigo tá mais que tudo certo. Tô muito feliz porque hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês, mostrando a minha rotina aqui no sítio. Gente, vocês vão falar, Giovana, você mora em um sítio? Não gente, eu só venho de finais de semana, tá? Eu não moro aqui no sítio. Então eu vou mostrar pra vocês quando eu venho de final de semana, o que eu gosto de fazer aqui no sítio. Comecei acordando hoje, ó, horáriozinho, 7h23. Não é sempre o horário que eu acordo, hoje eu acordei um pouquinho antes pra poder gravar vídeo pra vocês, né? Então é isso, agora eu vou começar me trocando, que eu tô ainda de pijaminha. Meiazinha no pé, porque aqui, gente, é muito frio. Só pra vocês terem uma ideia, a janela chega a ficar assim, ó. A janela chega a ficar toda suada. É muito frio. Mas enfim, vou me trocar, daí eu volto com vocês. Pronto! Ó, já me troquei. Aqui embaixo eu tô com outra camiseta e outra calça. Gente, eu botei uma calça bem grossa, porque tá muito frio, olha só. Bem grossinha, porque tá muito frio mesmo. Então, gente, agora eu vou lá no banheiro, vou escovar meu dente, vou arrumar meu cabelo. Por quê? Pra deixar mais bonitinho, né? Mais apresentável. Então eu vou lá me arrumar. E daqui a pouco a gente já vai sair pro rancho. Eu vou mostrar pra vocês lá no rancho. Pessoal, já estou aqui pronta. Agora a gente vai pro rancho e eu vou lá mostrar pra vocês. Bora lá. Gente, olha só esse daqui. Dá oi, Carlão. Dá oi, Carlão. Gente, esse daqui é o Carlão. Olha só como ele é gigante. Tá, não dá pra ver direito, mas ele é muito grande. E essa dali são as outras ovelhas. Agora elas estão molhando tudo pra mim, né? Porque eu estou com a câmera na mão. E o Carlão é bem mansinho. Galera, eu queria mostrar aqui pra vocês aonde é que as ovelhas dormem. É nesse ranchão, ó, gente. É cheio de canaletazinha. Pro cocôzinho delas irem lá pra baixo, ó. Aqui já tem algumas outras ovelhinhas, né? Essas daqui agora estão comendo, ó. Como ela é curiosa. Olha que linda, gente. Oi, bebê. Essa ali tem chifre. E as outras ovelhas, gente, estão ali debaixo, ó. No caso, elas já estão soltas, né, ó. Estão lá embaixo, ó. Elas estão todas lá embaixo. E depois, gente, eu vou mostrar pra vocês também de tarde o que a gente vai fazer, ó. O Paquito tá ali, correndo e brincando. E ali embaixo, gente, tá as ovelhas. Só que eu não consigo mostrar pra vocês. Ó, depois elas saem dali e vão embora. Passar e comer o cafezinho da manhã delas. Gente, de tarde eu vou mostrar mais pra vocês. Porque de tarde a gente vai fazer mais coisas. Aí eu vou mostrar mais. E depois, na hora do almoço também. Gente, ó, agora a gente vai tratar os peixinhos. E eu já deixei ali pra vocês alguns takezinhos da gente tratando eles, tá? Então, ó, vou jogar aqui a ração. E tem essa lagoa e tem mais essa daqui. E atrás, ó, gente, tem um casal de gansos, olha. E eles dormem nessa casinha aqui, no caso, o ninhozinho deles. Pessoal, agora a gente vai lá tratar os peixinhos e as galinhas. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Estamos indo agora, ó. Galerinha, agora a gente tá aqui, ó, tratando as galinhas. Elas estão todas elas comendo. E ali eu fiz um videozinho pra vocês dos pintinhos. E hoje elas deram um ovinho pra gente. Galera, hoje em manhã a gente já foi cuidar das ovelhas, cuidar dos peixes. Dar uma olhadinha nos pintinhos. Cuidar dos perus, cuidar das galinhas. Vamos tratar as galinhas. Então agora eu vou ficar um pouco no celular. E daqui a pouquinho eu vou almoçar. Aí eu vou almoçar pra vocês, tá bom? Beijo. Ó, pessoal, agora a gente vai almoçar feijoada. Eu não como aqui, né, gente, a cenoura, nem o chuchu. Mas eu como direitinho o caldinho. E também com um arrozinho. Ó, gente. E tudo feito no fogão a lenha. Deixa eu tentar almoçar pra vocês o fogo. Aê. Agora eu vou almoçar, depois eu volto com vocês. Galera, agora eu já almocei. Tô aqui sentada, tomando um refrizinho. Assistindo BBB, 24 horas. Bom, gente, hoje é sábado. Amanhã a gente vai pra casa, no domingo. Então hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho mais da nossa rotina. Não vou continuar o vídeo amanhã. Só vou mostrar mais uma nossa rotina de hoje. E como eu já disse, gente, no início do vídeo, vocês me perguntam. Giovana, você mora no sítio? Não, gente, eu só venho de final de semana. Tá bom? Então agora eu vou aqui dar uma relaxadinha. Mas agora eu vou ter que ir tratar os cachorros. Então eu vou lá. Vou tratar os cachorros. Daí eu vou mostrar pra vocês. Eu botando comida no pote deles, tudo. Agora eu tô indo lá. Gente, eu vou pegar aqui agora a ração, ó. Eu encho o pote e dou pros cachorros. Vou pegar. E vou dar pra eles. E depois eu volto com vocês, tá? Parece um vaso, né? Eu sempre falo que parece um vaso. Gente, agora eu tava me lembrando aqui. Aqui em cima tem uma árvore. Uma coisa muito curiosa. Que eu falo que se faz EVA com essa árvore. Só que essa brincadeira. Mas olha só, gente, como é que é essa árvore. A casca dela. Eu não tô brincando. Olha só. Parece muito EVA. E eu queria mostrar pra vocês. Porque uma vez eu postei isso nos meus stories. E muita gente pediu pra mim mostrar mais essa árvore. Porque tinham ficado curiosos e queriam plantar. Mas, gente, é essa árvore assim, ó. Deixa eu aproximar ela. É essa árvore ali, ó, gente. Ela é bem grandona. E é isso. Agora eu vou dar uma descansadinha. Eu só queria mostrar essa curiosidade pra vocês. Agora eu vou mostrar na verdade certinho que horas são. 1h37. Deu? Então agora, na real, eu vou escovar meu dente. Vou escovar meu cabelo. E é isso. E depois eu continuo este vlog. Pessoal, agora eu vou escovar os cachorros. E vou passar um perfuminho neles. Ó, vou gravar aí. E vou deixar com uma musiquinha aí pra vocês. Pessoal, agora eu vou escovar os cachorros. Olha só. Eu vou usar essa escovinha aqui, ó. Essa daqui que eu já estava meio sugi, porque eu estava escovando o Paco. E um perfuminho. Bora lá. Seu bicho bobão, vem cá. Vem cá com a Gil. Vem cá com a Gil. Vem cá. Vem você, Gil. Então, pessoal, acabei de chegar em casa. Já dormi, já acordei do sítio e vim pra casa. Agora estou em casa. E é isso. Estou aqui só pra poder finalizar o vídeo. Quero agradecer pra ti que acompanha o vídeo até o final. E não se esquece, tu acompanha o vídeo até o final. Comenta a hashtag final. Que daí eu vou saber que tu acompanha o vídeo até o final. E vou lá curtir teu comentário, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esquece de curtir bastante. Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2. Aí eu faço num dia que eu ando de cavalo. Que eu cuido mais das ovelhas. Que a gente faz outras coisas no sítio. Que a gente vai na cachoeira. Aí eu posso fazer a parte 2 mostrando tudo isso, tá bom? Um super, hiper, mega beijo. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal. Clique lá no sininho da notificação. Pra tu não perder nenhum vídeo, tá bom? Não se esquece, meu sonho é chegar a 100 mil. Então bora me ajudar? Um beijão. E tchau.